Te prometo, te juro, que eu só quero você Vem beijar a minha boca até o dia amanhecer Se me der essa chance, sei que não vai se arrepender Não me importo de ficar esperando por você E aí galera, nós somos a dupla Camila Prats e Henrique Queremos fazer um grande convite pra vocês Estar junto com a gente dia 4 de junho na Valley Acoustic Bar Em comemoração dos nossos dois anos de dupla Esperamos por vocês! Se não for pra me fazer voar Nem tirem meus pés do chão Hoje eu sofri por alguém Quebrei a cara por paixão Se não for pra me fazer voar Então me deixe como estou Melhor parar por aqui Acabar com que nem comer E aí E aí